Em memorações dos 15 anos de Hebe no SBT, chegamos a 1990. Saudosa dos tempos do show do dia 7, Hebe resolveu juntar no mesmo palco craques do humor e encenar um clássico do teatro. Shakespeare nunca mais foi o mesmo depois desse Romeo e Julieta. Julieta, querida, por que você tá com essa cara de quem comeu e não gostou? E queres que eu esteja feliz, minha fiel e querida Aya? Paciência, a Itália perdeu para a Argentina, mas não é por causa disso que você vai ficar com essa cara de pata-choga, não. Não é? O Brasil perdeu. Não é? O Brasil perdeu. Não é? Eu não me lastimo por tal. É que breve completarei 15 anos. Que graça. Você, você fará 15 anos para estar com cara de 16 anos. Olha, não é porque... Não é porque o Lula perdeu na política, largou a política, que vai aqui todo mundo ficar... Mas o cara fica triste, não é? Ninguém vai ficar triste, o Lula. Lula? Bom, é um pouco por isso também. Ah, não, não vai ter que estar de casa com ele, é casado. Não, não, nada disso, nada. Você nada entende, nada assimila, nada assim que... Bela maneira de me chamar de porra, tá bom? Ah, não é. Você sabe, papai é do PT, amigo do Lula, comar com o padre da Irundina, sócio do Suplicy. Ele não quer amizade com a família Montec, você sabe. Mas ele não pode ter amizade com a família Montecchio. Foi o pai do Romeu que emprestou o jet ski para o homem passear todo fim de semana no lado. Foi o pai do Romeu que emprestou a roupa de aviador para o homem atravessar a barreira do som. Foi o pai do Romeu que apresentou a zélia para o homem. É muita sacanagem para o homem só, não é? Ah, eu não tenho nada. Eu quero o Romeu, não os amigos do pai dele.